Quem disse que não tem o que fazer em Mangaratiba, não conhece o Sair. No Sair você tem praia e você tem cachoeira e consegue aproveitar os dois de forma bem fácil, levando a família toda em um único dia. Essa pequena ilha, bem pertinho da costa, dá pra ir andando pela linha que eu marquei. E dá pra ir andando de verdade. Nós fizemos esse caminho, só que como a gente estava sem uma câmera à prova d'água hoje, não deu pra filmar. Da praia pra cachoeira é um pulo. Tem diversas cachoeiras, a gente filmou só uma, mas você pode colocar no GPS o parque estadual do Cunha Bebe, ou só se orientar por ser atrás do condomínio de Sair. Essa entradinha fica as trilhas da parte mais histórica. A cachoeira que nós fomos com as meninas fica no final da rua, você pega uma pequena trilha de 8 minutos no máximo. Bem moderada, fácil. É o parque estadual do Cunha Bebe. Isso aí, é onde a gente tá. Agora eu vou tirar foto dessa placa. É um porcão mesmo. Não. Ih, peraí que eu tô gravando. Bem-vindos ao Parque Estadual do Cunha Bebe. Gente, olha que placa linda, 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 linda. Essa gigante é uma Jequitibá. Essa gigante é uma Jequitibá. Meu amor! Meu amor! Caraca, arrasou, hein? Vai, 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 isso? Ó, arrasou, hein? Caraca, good, good! Olha, jogou cabelo! Um balanço final sobre isso aí é que é maravilhoso, é fácil acesso, água cristalina, super limpa, super conservado, lugar pra família inteira, pra poder curtir um dia de praia e de cachoeira.